A chegada dos franceses ao norte da colônia, e principalmente, sua presença na área do rio Amazonas, alertaram a coroa ibérica, para o perigo de perderem o domínio sobre aquele território. Em 1614, foi formada uma nova expedição militar, para expulsar os franceses. O comando da armada, composta de 200 índios flecheiros, e 300 soldados portugueses, foi entregue a Jerônimo de Albuquerque. Embora estivessem em desvantagem numérica, os homens sob o comando de Albuquerque, conseguiram cercar, por terra, os franceses em São Luís. Em 1615, chegaram por mar, reforços ibéricos, que levaram à rendição francesa. Expulsos do Maranhão, os franceses se deslocaram para o norte da América do Sul, onde fundaram a Guiana Francesa. Existe uma versão, sobre a disputa pela região do rio Amazonas, segundo a qual, os europeus, acreditavam na lenda do Eldorado, um lugar mítico, onde tudo o que existia era feito de ouro. Durante séculos, os europeus teriam procurado essa maravilha. Fazia parte da lenda, a informação, de que um rio como o Amazonas, seria um dos caminhos para se chegar ao Eldorado. Essa teria sido uma das razões, para a ocorrência das guerras travadas, entre colonizadores de várias nacionalidades, pelo domínio do imenso rio. Depois desses eventos, os portugueses entenderam, que a única forma de garantir a posse do Brasil, era ampliar a ocupação da terra. Para tanto, deram início a um projeto colonizador, cuja primeira realização foi a fundação, em 10 de janeiro de 1616, da cidade de Belém, atual capital do Pará.